Lucas, o editor do Renato Bacia mandou eu ver um bagulho aqui, peraí, deixa eu ver aqui, ah Lucas se for ruim eu vou falar, deixa eu ver Quanto custa uma plaquinha oficial do Youtube? Exatamente, dá pra comprar uma placa do Youtube E eu tenho quase certeza que tu não sabia disso Mas será que é caro velho? Não, eu sabia quanto que tem que pagar, já pode pagar já faz um tempinho pra comprar outra placa Será que dá pra qualquer pessoa comprar? E principalmente, quanto custa a de um milhão? Quando você chega nos 100 mil inscritos, você ganha um presente do Youtube Um belo presente Plaquinha prata de 100k, na de um milhão você ganha a placa dourada, em 10 milhões você ganha a de diamante Dá pra comprar outra de diamante? Se tiver eu vou pedir pro Renato e eu vou comprar uma pra mim, caralho Porra, eu vou adiantar meu processo em 10 milhões mesmo, vai demorar? Eu compro a do Renato E depois eu corto ela Ah, 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 ele mandou eu ver aqui os comentários Ver o Aruan Félix falando da placa do Youtube me dá um frio na barriga Aruan bebeu água da juventude Eu não sou esse cara, cacete E em 100 milhões você ganha de diamante vermelha Mas no final das contas, quanto custa elas e como é que conta? Se você já tiver chegado nos 100 mil inscritos e já tiver recebido a plaquinha do Youtube Se você mudar o nome do canal, você pode pedir outra Mas dessa vez Não, não precisa mudar o nome do canal, mas vai, vai, vai Pô, obrigado pelo donante, viu irmão? Pagar E o valor de uma de 100 mil inscritos é de 1.100 reais Não, não é, não chega a ser tudo isso É porque ele converteu, né? Já o valor de uma placa de 1 milhão é de 2.100 reais 2 mil, é, é mais baixo que 480 reais que você põe Mano, eu não tô entendendo, mano Se esse cara não é o irmão da Aruan Félix, eu oficialmente acredito em clonagem humana Como assim, caralho? Vou te pagar pra comprar uma bibertada ali Mas como eu não quero ter que pagar pra ter uma plaquinha de 1 milhão E ainda falta muito pra chegar nos 1 milhão de inscritos Se inscreve, por favor, mas não, se inscreve, por favor, mano, se inscreve Quanto custa uma pla... Bom, Aruan Félix quer sua placa de 100 mil inscritos novamente pra fazer a parte 2 do curso Não, não quero nada Tô fora, pelo amor de Deus Tô fora, pelo amor de Deus Tô fora, pelo amor de Deus